Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um vídeo e peço desculpas desde já e a vocês pela qualidade ruim Infelizmente é o que eu posso fazer no momento, né? Mas espero melhorar daqui pra frente Fazia tempo que eu não gravava vídeo no canal e como vocês podem ver aí, é um unboxing Fazia tempo que eu não comprava nada também Aí como eu tava precisando, eu resolvi comprar e resolvi gravar aí pra vocês, beleza? Então vocês podem ver, ó, o produto aí tá bem lacradinho, ó Chegou hoje essa encomenda, eu vou fazer assim, eu vou abrir, quando for daqui a pouco eu volto pra vocês Demorou? Eu vou abrir aqui a encomenda e eu volto já Tchau 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 como vocês podem ver como é que vem o produto enrolado no papel bolha aquele plástico bolha aliás mais plástico bolha olha já estou vendo aqui a chavinha e chavinhas aqui ó e a caixa e agora como é que eu vou abrir essa caixa bom pessoal eu vou abrir essa caixa aqui aí eu volto já tá aqui a chavinha vou organizar aqui e abrir essa caixa e eu volto já bom pessoal estou de volta aqui organizei aqui as coisas deixa eu só tirar essa faca daqui de cima deixa eu colocar ela no outro canto aqui pronto tirei a faca daqui de cima ó tá aqui o papel o plástico bolha tá aqui a embalagem que ele veio pronto botei aí no cantinho organizado veio essa chavinha aqui também como vocês viram e eu abri aqui do lado ó achei a ponta né do plástico vamos abrir aqui mais uma vez desculpa aí a qualidade do jeito tá eu vou tirar aqui deixa eu deixar ele de lado tá aqui a caixa né pessoal vamos abrir aqui ó deixa eu deixar aqui ó vou deixar aqui deixa eu deixar essa chavinha aqui em cima olha aí pessoal o que é que veio deixa aqui A qualidade dessa minha câmera tá muito ruim Pronto, foi o que veio na caixa Nossa caixinha aqui E Tá aqui, né Deixa eu tirar o tracazinho aqui Pra não danificar Bom pessoal, como vocês podem ver aí É um display É um display Um display para o LEMAX 2 Que atualmente é o aparelho que eu uso, tá E a tela dele tá quebrada Aí eu importei esse display aqui pra poder Trocar A peça Se eu não me engano aqui é a película Viu essa película também, ó Não sei dizer se é de hibrido Ou se é aquele de plástico Mas eu sei que vê a película também, tá vendo? Viu a peliculazinha também Então é isso pessoal O vídeo de hoje foi esse, ó Mostrando aí pra vocês A película Que eu comprei O display O display aqui Que eu tô precisando, né O display aí do LEMAX 2 O X820 E veio as chavinhas também, ó E veio as chaves também Pra poder fazer A reposição da tela Então é isso aí E os produtos são, ó As São as As ferramentas, né Veio uma cola adesiva aqui, ó Que eu reparei agora Veio uma cola adesiva As ferramentas Pra fazer a troca da tela Veio a tela aqui, ó Como vocês podem ver Ela veio dentro desse plástico aqui, ó Tem um plástico aqui embaixo, ó Tá vendo? E Veio essa película aqui, ó Dentro desse plástico aqui Desse plástico branco É uma película de vrido Tudo isso aqui, pessoal Me custou R$135,69 Foi comprado no AliExpress Na loja chamada Price Advantage Store E eu vou tá deixando o link aí pra vocês Na descrição, beleza? Então veio tudo isso aqui Por R$135,69 A data Para ser entregue Tava prevista pra dia 20 de março Chegou hoje, dia 18 de março E foi postado lá em Hong Kong No dia 22 de fevereiro No caso Ele demorou aí em torno de 24 dias Pra chegar aqui Contando Com o sábado e o domingo Então veio muito rápido Essa encomenda Foi uma das mais rápidas Que eu comprei Fora Que chegou, né? E eu gostei muito O próximo vídeo vai ser Eu instalando essa tela aqui Pra ver se ela tá funcionando direitinha Mas por enquanto Assim, de vista Tá tudo ok Eu indico A loja É o price Adventagem de store Eu vou tá deixando o link na descrição Pra quem quiser Entrar na loja lá E foi comprado pelo AliExpress também Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta e compartilha Pra me ajudar aí Me incentivar mais Beleza? Então Eu peço desculpas De novo Pela qualidade do vídeo Mas vou tentar melhorar Espero que Vocês compreendam Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Pra você que assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado pelo seu acesso E até o próximo vídeo E Tchau Tchau